Vamos fazer a festa juntos, isto é o início de um grande avante. Vamos lá, aqui é o campista, esta tarde toda a gente conquista, porque aqui não há nenhum amante, é apenas a filosofia de esquerda da festa do avante. Estou aqui com toda a gratidão, sem ilusão, gosto de vocês, mas quero a esquerda comandar o povo português. Avento camarada, Avento torrejo virtuoso e a velha guarda, Avento com orgulho e um sorriso na cara, porque aí na festa do avante com o meu coração que espalho. Avento com o meu coração, Avento com o meu coração que espalho. Avento com o meu coração que espalhou. Tchau.